O Bandeirantes está trazendo para o Brasil a experiência, a solidez e a internacionalidade do Caixa Geral de Depósitos de Portugal. A CGT é o maior banco de Portugal e um dos mais sólidos e tradicionais grupos financeiros da Europa. Ação! O atendimento do Bandeirantes agora vai ser um atendimento com nível internacional. Isso! Ficou bom. Foi! Mas o mais importante é que o atendimento do Bandeirantes é assim que nem eu. De verdade! Bandeirantes, o banco com atendimento de verdade. Ficou ótima essa!